Nós estamos vivendo um momento de muita angústia do nosso município, tendo em vista que várias coisas, vários compromissos que foram assumidos em campanha ou mesmo durante a trajetória política, não estão sendo cumpridos. E isso nos deixa tristes, a gente percebe que há um sentimento de angústia, de paralisação nas atividades do Poder Executivo e o nosso povo está ficando para trás. Eu até solicitei uma cópia aqui daquele poliesportivo, que era um compromisso, infelizmente nós estamos perdendo aqui os seus recursos agora. O dinheiro está aí desde o ano de 2010 e infelizmente essa parcela que foi creditada na conta da Prefeitura terá que ser devolvida. É mais uma obra que nós estamos perdendo. A empresa Empreser ganhou uma licitação de um recurso que o governo do Estado mandou, até por interferência do deputado Inácio Franco, relativo ao asfaltamento de todo o bairro Jardim América, de algumas ruas do São José e de toda a área central. Desses recursos, 500 mil reais estão creditados na conta da Prefeitura desde o ano passado e até hoje as obras não iniciadas. A gente agora não sabe se a empresa não vai realizar mais, ela ganhou licitação em dezembro, era para ter começado o serviço em março e até hoje a gente tem algumas informações não oficiais falando que a empresa não vai fazer, não quer fazer, não pode fazer devido à falta de pagamento. Então, assim, são essas informações que a gente fica sabendo, que a gente tem e nos deixa, até certa conta, custear. Porque, independentemente da questão de situação, de oposição, o que a gente quer é que a cidade tenha também os seus recursos bem aplicados e que as obras aconteçam, que as obras sejam realizadas. e isso, né, a gente está vendo aí essa questão do Aterro Sanitário, que eu estou falando desse Aterro Sanitário desde o primeiro dia de mandato, né, que é um sonho para Bom Despacho, que é um compromisso, né, que os nossos governantes teriam que ter com o meio ambiente, com essa questão da coleta seletiva, da coleta separada. Então, assim, quase todos os reuniões a gente tem falado nisso aqui, tem debatido, é um consenso de todos os vereadores que essa obra é extremamente necessária para o município. O Aterro, o lixão onde está hoje não suporta mais. E agora, né, vem essa questão aí que foi firmada o compromisso em termos de ajuste de conduta entre o município e o Poder Judiciário, que também não está sendo cumprido. Então, realmente, nos deixa triste essa situação de paralisia, né, que vive o município nos dias de hoje. Nós estamos com um problema aí com a cadeia pública, né, não sabe se vai ser construído onde a cadeia está atualmente, apesar que ela não está funcionando, né, está gerando um grande transtorno para toda a comunidade, né, as pessoas que estão sendo presas, estão sendo transferidas para outras cidades, gerando transtorno para, né, para a família, para os advogados, enfim, para todo o processo. Então, nós estamos também, né, sem cadeia. Já foi noticiada aqui também a questão de juízes, né, nós temos só um juiz e agora também está de férias. Então, há mais uma paralisia no município, né, então, assim, são essas ações, essas questões que nos deixam tristes, nos deixam indignados, porque realmente nós também estamos vendo, né, o povo pagar um preço alto por isso. A gente não sabe, na realidade, o que está acontecendo, né, nós não temos, assim, proximidade com o prefeito municipal, mas, pelo que a gente está percebendo, parece que há um certo desânimo que tomou conta, né, nós estamos aí aguardando a questão do trânsito, né, parece que tem uma empresa do Espírito Santo que ganhou, né, a licitação para fazer as reformas do trânsito que precisam ser feitas, mas também não sei, já tive algumas informações que já iniciou os trabalhos, mas, infelizmente, também, até agora, nós não temos nenhum sinal, falando em trânsito, nenhum sinal dessa questão. Então, nós precisamos retomar, né, não vou aqui dar uma de ex-vereador aqui, que ficava contando uns dias para que o mandato do prefeito acabasse, eu acho que o mandato, né, que foi conferido, se for vontade da Justiça, vontade da Câmara, né, que ele fique até no final, mas, ele tem que cumprir os compromissos que foram feitos. Naquela reunião de prestação de contas, nós, né, questionamos alguns pontos aqui, que ele ainda fez os compromissos, né, e afirmou que todos os compromissos que foram feitos serão respeitados, serão realizados. Então, assim, são várias as questões que a gente poderia elencar aqui, mas o que a gente está vendo, realmente, é uma certa paralisia no governo municipal e um certo desame por parte, né, do pessoal, né, dos servidores, né, isso é uma cadeia, né, se o patrão está desanimado, automaticamente os servidores também vão ficar desanimados e isso vai comprometer, né, todo o aparato, todas as realizações, todas as obras. Nós estamos aí já entrando, né, no nosso centenário e, infelizmente, né, não estamos achando muita coisa para se comemorar. Então, fica aqui, né, as minhas palavras que a gente possa, quem sabe, estar retomando aí algumas ações, algumas atividades para que a cidade, né, volta aos tempos da campanha eleitoral, né, aqueles 90 dias de campanha eleitoral em que as marcas da prefeitura trabalharam até altas horas, né, que o município precisa, realmente, que essas obras sejam realizadas, estão esperando para que nós possamos, né, concluir o nosso mandato. Então, isso é só para que nós possamos, né, tudo bem, né, tudo bem, né, tudo bem.